Olá meus amigos e minhas amigas aí do meu Facebook, eu sou o Cantor Evandileal, estou passando aqui para desejar aí para todos vocês um Feliz Natal, bem abençoado, com muita paz, saúde, felicidade para todos vocês. Quero desejar também um Feliz Ano Novo, com muita paz, saúde, que seja um ano de muitas realizações, um ano de muita prosperidade aí para todos vocês. Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todos os meus amigos, familiares, que Deus abençoe sempre aí todos vocês, que Deus ilumine sempre todos os meus amigos e familiares. Forte abraço a todos, Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todos vocês. Tudo de bom pessoal!